Parou, 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 parou. Vamos resolver ali então o negócio acontecendo, o que é? Calma, dá festa. Agora abre aí, por favor. Vocês podem levar ela, por gentileza, o pessoal da polícia, pra nos ajudar aqui. Chegou outro vantanel, gostei de ver, galera. O que é que é que é? O que é que é? O que é que é? O que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA MÚSICA MÚSICA